O que a ciência não revelou E o que não se vê de cara O que não se mede O que permitiu a compreensão Antes de existir a lógica Por um acidente Deu início à história E o que não previa Tuma trajetória erradica Muda a razão O que a ciência não revelou E o que não se vê de cara Outra beleza Poderá se revelar Será O que não se sabe E o que não se saberá Outra beleza Poderá se revelar Será O que não se sabe E o que não se saberá É o que não se sabe É o que não se sabe É o que não se sabe Um teatro da nossa vida Um teatro da nossa vida Um teatro da nossa vida